Eu não conseguia pintar nada nesse computador Burra, igual Bom dia a todos e todas Bom dia Vamos proceder com a nossa mesa A bênção a quem é de bênção Essa mesa construções sociais de raça, gênero e trajetória na religião afro-brasileira Eu, Wellington Pereira Ogando o terreiro de Umbanda Tulum Começo agradecendo a Ufla pelo espaço e a realização deste congresso Eu sou um homem negro Estou vestido de vermelho Tenho um painel afro-futurista aqui atrás de mim Voltando, tinha esquecido a minha descrição Com as diferentes mesas e temáticas A gente assim agradece a Ufla por esse espaço Um momento em que a desvalorização da ciência e da pesquisa vem sendo feita, promovida Esse evento acontece com grande relevância e importância para essa vanguarda da cultura, da ciência e da preservação da história brasileira De tal modo que pensamos sobre esta mesa, construções sociais da raça e gênero e suas implicações na trajetória de sujeitos dentro da religião afro-brasileira Visto que a atuação destes sujeitos com seus deslocamentos sociais e suas trajetórias Vão possibilitar diálogos e reconstruções e criação de redes que acabam sendo Que acabam estimulando que outros sujeitos e sujeitas possam ser inspirados em suas trajetórias A seguir nos diferentes espaços sociais buscando a subversão da estrutura Esta mesa trará ou será apresentada experiências de cada um dos nossos componentes a partir de suas vivências cotidianas Bem como de reflexões teóricas e empíricas A mesa é composta por Cláudio Nilson Dias, Omô, Oriçá, Osumaré, Nuile, Assé, Otumim, Euá, Bacharel em Humanidades Mestre e doutorando pelo PPGN em UFBA É pesquisador permanente do NUCUS, IAC, também na UFBA Paula Castro, assistente social, possui pós-graduação lá do Censo em Direitos Humanos E contemporaneidade pela Universidade Federal da Bahia, também UFBA Coordenadora da Feira de Saúde, realizada anualmente no terreiro Casa Branca Cíntia, cientista social, professora de Sociologia Mestra pelo PPGNN É do coletivo Angela Davis Colaboradora do coletivo Cleusa Oliveira Sendo da Casa de Oração da Luz Casa do Pai Oxalá 33 anos de fundada Assim, passo a palavra, o início desta mesa, a apresentação e a fala de Cláudio Nilson Dias Nosso querido Cacau Bom dia a todas, todos, todos Professoras Paula Castro, Wellington Pereira, professora Cíntia Araújo Muito obrigado pela companhia nesse espaço Agradecer aqui publicamente a Universidade Federal da Bahia Que é onde eu me reconheço enquanto sujeito E enquanto sujeito político Afinal de contas, é essa casa que me forma e conforma Durante 12 anos da minha existência 12 anos esse que, nos quais eu estive Outras condições Dentro da universidade Eu já estive no lugar da monitoria E por isso, é sempre muito bom lembrar de agradecer A essa galera que faz a coisa acontecer Então, meu, muito obrigado às monitoras que aqui estão Conosco Que é a minha casa de formação A coordenação efetiva dentro do nosso programa Agradecer ao professor Leandro Collen Que é o meu orientador de pesquisa E a todas as pessoas que, em boa medida Fazem nesse sentido Eu gostaria de pedir que as meninas Podem colocar seus slides para mim Por favor E salientar que aqui Eu estou fazendo uma breve fala A partir da construção da minha tese de doutoramento Que fala sobre a colonialidade no Canomblé Eu estou buscando entender como Aspectos de gênero e sexualidade Podem ser percebidos ou não Na religião A partir dos traços coloniais Que infligem a nossa religiosidade Então, em certo sentido É um pouco É um pouco da minha vivência Dentro da religiosidade É um pouco de como eu me vejo Como uma pessoa preta LGBT Dentro do Canomblé Tem em vários momentos O direito de existência cerceado Essa problemática de pesquisa Minha Ela vem sendo aprimorada Desde o mestrado Quando eu fui orientado aqui Nesse programa Pela professora Jean Jaraújo E co-orientada pelo professor Leandro Acho que é importante A gente situar as questões Uma vez que Sendo reificadas E a gente precisa entendê-las Em alguma medida Não dá para a gente Iniciar um trabalho como esse E não agradecer As nossas ancestralidades Saudar aqui Babá Miochumare Babá Miechu Que é o nosso caminho Intermitente Que em boa medida Nos permite chegar até aqui Dentro da perspectiva Do PPGNi Como um todo É importante agradecer Aquela que não Aparece publicamente A Kelly Rangel Que é a nossa secretária Agradeço aqui publicamente Mais uma vez Ao professor Leandro Collin Que é meu orientador E aí vocês percebem O trocadilho de orientação Porque eu acho que é muito E isso A nossa simbiose É bem interessante Nesse sentido Não Nobificação de tese De doutoramento Portanto Agradeço A gente Que publicamente A coordenação Que tenha Andamento Efetivo Nesse sentido A problemática Da pesquisa Ela vem sendo organizada Desde o mestrado Quando eu busquei Entender A organização Das identidades trans Em terreiros de candomblé Aqui de Salvador E eu chamo De identidades trans Em candomblés Entre aceitações E rejeições Uma vez que A grande problemática É justamente O processo Delas As pessoas trans Existirem Na casa do candomblé Mas terem O seu direito De identidade De organicidade Dentro da casa De candomblé Cerceado E quando a gente Tem uma perspectiva De cerceamento Da identidade Do outro A gente está Incorrendo em Colonialidades Na verdade Do poder E do saber Ela incorre Sobre nossos corpos Desde sempre Desde o período Colonial Até a atualidade Ainda existem Processos De colonialidade Que burlam As nossas identidades Que nos colocam Em lugares Que a gente Não pretende estar É o que a gente Chama Nas ciências sociais De lugar Como vai apontar O professor Boa Aventura De Souza Santos E em certo sentido O grande objetivo Da minha Tese de doutoramento É entender Como a colonização Ela incide Sobre aspectos Que organizam A comunidade As nossas comunidades Terreiro Aqui especificamente Eu estou tratando Sobre os aspectos Da colonialidade Do saber Sobre os nossos corpos E aqui pensando Especificamente Sobre o gênero A sexualidade E a ação Que se faz Em torno De Orixé Exu Que é onde Eu me arvoro Para tecer Alguns comentários A partir dessa Minha fala De hoje Vamos passar De modo geral Eu estou pensando Um projeto De revisão De literatura Onde eu vou Pegar aspectos Clássicos Do Canamblé E construir Algumas críticas Políticas Mais críticas Fundadas E necessárias Para que nós Pessoas de Canamblé Pensemos Qual é o nosso lugar Nesse Nesse grande espaço Quer seja Na nossa comunidade Terreiro Quer seja Na academia A gente precisa Desse entremeio Para entender Quais são Os nossos lugares De existência E um segundo momento Pensar aqui Esses vídeos documentários Como sendo Um aporte teórico Que possa Em boa medida Nos dar uma luz Sobre como pensam As matricialidades Do Canamblé A tese de doutoramento Ela vai se dar Que aqui eu não estou Não estou dando nome A elas Por conta de Ainda Para que essas interlocutoras Venham Cheguem mais para perto Da tese de doutoramento Mas em boa medida É pensar Um projeto epistemológico Em que Exu É o grande elo De ligação Entre a perspectiva Do terreiro E a perspectiva Do mundo lá fora Assim como Da academia Então a gente tem Uma tríade Onde Exu Está no centro Como um Projeto De metodologia Como um grande Fio condutor Que vai dar conta De idade Sobre identidade De gênero A partir de uma outra Ótica Que não A ótica Colonial Europeia Estadunidense E cristã Dentro dos negros E aqui especificamente Dos negros africanos Um projeto De entendimento Da decolonialidade Do gênero Como uma perspectiva Outra De entendimento É uma perspectiva De buscar compreender A partir A luz Dos feminismos Negros E dos feminismos Africanos E eu não estou falando E eu não estou falando Aqui do movimento Feminista De modo geral Até porque a gente Nem dá conta De todo o escopo Feminista Mas eu estou pensando Pensando aqui Bibliografias Que estão ligadas Um pouco A perspectiva A conspensa Até o início Desses séculos Então de modo geral A grande linha De organização Do pensamento Dessa minha fala É pensar Exu A partir da perspectiva Das corporeidades Dos gêneros E das sexualidades Buscando Debater As perspectivas Das moralidades Cristãs Pensando aqui Como em boa medida Essas moralidades Foram Construídas Em torno De nossos corpos A ponto De nos colocar Nesse lugar De não existência Social A partir da perspectiva Sincrética Por exemplo Você tem aí Uma Uma ordem De pensamento Sobre Exu Que vai Colocar ele Aliado Ao demônio Cristão O que dá Inclusive As grandes Hegemonias Neocristãs A possibilidade De negação Dessa identidade Política De Exu Como identidade Política Aí está aquele Muito brusco A só dar uma Perspectiva De potência De negação De criatividade Uma vez que ele Seado diretamente Ao demônio Cristão Que é uma Invenção Que é uma Construção Política Riolando E rolando Asi Em boa medida A gente Coloca Exu No centro Da grande Produção Científica Hoje a gente Tem um Um fio Assim De inúmeros Inúmeros Intelectuais Que pensam Exu Como esse grande Organizador Da perspectiva Do corpo Haja vista Que Exu Ele é A própria Organização Do corpo Então Exu Para nós De Candomblé Ele é o Orixá Que abre o caminho É o Orixá Que atenua As relações É o Orixá Que produz A possibilidade Do caminhar Ele é A própria Matéria viva Ele é O próprio corpo Ele é A construção Do corpo Então desse modo Exu É para nós Aqui Nessa tese De doutoramento O grande esteio O grande caminho Que vai Nos fazer entender Qual é a perspectiva De corporeidade De gênero De sexualidade E de identidade De gênero Que nós queremos Então em boa medida Acho que o grande O grande lance Talvez Seja uma perspectiva De construção Do corpo Que não tenha Como normativa O gênero E a sexualidade Anglo-saxão Pensado aqui Como aquele corpo Branco De classe média Da Aquela família Do comercial De margarina Que a gente já Não aguenta mais Ver Que a gente sabe Que a realidade Não é bem essa Então é um pouco Pensar em Exu A partir de uma Construção de corpo Que tenha muito Que ver Com o modo Como a gente Se constrói Enquanto pessoa Do modo Como a gente Se levanta Do modo Como a gente Se dá Do modo Como a gente Se veste Do modo Como a gente Se porta Do modo Como a gente Interage Inclusive Então Exu Dentro dessa Nossa perspectiva Tem muito mais A ver Com um processo De narrativas Outras Do que com Essa perspectiva De uma narrativa Eurocentrada Numa perspectiva Muito mais Branca Do que Negrocentrada Então pensar Exu É pensar ele Através de todos Os símbolos Que ele Representa E pensar Ainda Que Exu Não é Apenas E unicamente O falo Estrito Senso Que a grande Comunidade Do candomblé Construiu A partir Inclusive Daqueles clássicos Que eu Aventei Lá à frente No início Da minha fala Esses grandes clássicos Que colocam Exu Nesse lugar De ligação Com a perspectiva Fálica E atribui A ele A única Perspectiva Possível Que é A da masculinidade Quando nós Sabemos Que existem Outras Apresentações De Exu Que não Tem Que ver Com a Perspectiva Fálica Então É pensar Em Borudida Como essa Cabassa Falo Como essa Cabassa Útero Ela pode Gerar Esse tal Elemento Procriado Exu Não é O Uno Exu É a Conformação De tantos Outros Elementos Ele é Exu É por si Só A união Da cabassa Falo Com a cabassa Ventre Com a cabassa Útero Então A junção Disso Vai trazer A perspectiva De Exu Como sendo Aquele Que é Criado E procriado Afinal de contas Se a gente Não tem o nosso Bará individual A gente não Tem vida E se a gente Não tem vida A gente não Tem como Construir Todo um Processo De narrativas Com o qual A gente Possa Em boa medida É crescer Né Crescer Enquanto sujeito Enquanto indivíduo Enquanto pessoa Enquanto intelectual Enquanto Quando Englacista Né E aí A gente Vai seguindo Para dizer Que há Uma fronteira Nacional Né Para nos ensinar Que a progressão Do caminho Ela tem mais a ver Com o processo Ancestrálico E de tradição E estranhando Inclusive Esse cano Do cano Blanc Que vai dizer Para a gente Que tradição É tradição E ponto Né E quando Na verdade A gente Sabe Que Não é bem Assim Sim A tradição Ela é importante Ela é Constitutiva E Constituidora De nossas De nossas Corporeidades Mas ela Não é Não é Apenas Ela está Porque ela está O tempo todo Em modificação Não existe Processo de tradição Que não haja Processo de modificação Né A tradição De per si Ela é algo Que nos informa Como o Robesbaugh Vai apontar Ela nos informa Que há um projeto De modificação Em curso E esse projeto De modificação Ele vai falar De si E de outrem Ele vai organizar O entorno Da comunidade Tradicional De terreiro Do mesmo modo Que ele vai organizar A sociedade De modo mais amplo E aí É justamente por isso Que eu afirmo Na tese de doutoramento Que o modo Como o Canoblé Se constitui hoje É resquício De um projeto Colonial Ainda em curso E é justamente Por isso Que os projetos De modificação Eles precisam Incidir Dentro da comunidade De modo unilateral De modo cíclico Para que em boa medida Nós possamos Através da mitologia Fundacional Através do mito Da pureza Quebrar o mito Da pureza Né Porque essa Essa tal pureza Já é discutido Por Beatriz Goss Dantas Há muito tempo Desde 88 E ainda hoje Há um Uma projeção Em torno da pureza No Canoblé Que nega A existência De tantas outras Existências Né Haja vista Nesse Cidade das Mulheres Você tem aqui Uma conformação Geopolítica Inclusive Né Organizado aí Pela Pela Faudosa Como é o nome Da mulher Gente Como é o nome Da autora De Cidade das Mulheres Me lembrem aí Ela tem uma construção Política E geopolítica Que vai informar Que a homossexualidade Por exemplo É um traço De anomalia Quando ela Quando ela Refere Que os homossexuais Passivos Como ela cunha A categoria Homossexuais passivos Para falar Sobre como Essas homossexualidades Elas são perniciosas Para a comunidade Terreiro Haja vista Que eles Têm O dom Da depravação E isso Não é interpretação Minha não Tá no texto Viu Não vou Não vou Precisar agora A página Mas tá no texto Dela Né No capítulo Que ela fala Sobre homossexualidade Dentro do Cadamblé Né Então Essa construção É uma construção Tradicional E essa construção Tradicional Ela vai em boa medida Ser reificada Durante muito tempo Né E hoje Ainda hoje As pessoas homossexuais Que tem Claro O Cadamblé É um espaço Político Religioso Que acolhe Todas as pessoas Mas não é Indistintamente Como as pessoas Costumam dizer Isso é uma falácia Haja vista A minha dissertação De mestrado Que prova Por A mais B Que as identidades trans Elas até são acolhidas Mas a elas A elas são negadas A diversidade De identidade Que elas têm Porque haja vista Ela precisa Deixar de existir Enquanto sujeito Enquanto pessoa trans A partir do momento Que ela adentra A comunidade de terreiro Mas As outras Pessoas deixam De ser casado De ser marido Mulher De ser homem De ser mulher Enfim As pessoas deixam Suas outras identidades Tantas Para entrar no terreiro De Cadamblé Não As pessoas cisgêneras Não deixam Não deixam Né Então Isso também É negar identidades Né Haja vista Que a gente tem aqui Várias problemáticas A pensar A enfrentar Em boa medida Há uma Consonância Aqui Sobre essas identidades É claro Que o Cadamblé Acolhe muito As identidades Dissidentes Como Geralmente Eu gosto de pensar Né Mas ele não acolhe Indistintamente Como as pessoas Costumam dizer E isso é uma coisa Que precisa ser dita Né Sem problemas Inclusive Porque não há Indistintamente Da identidade Do outro Né Então Daqui Por diante Eu estou pensando Aqui mais em Processos De readaptações Do Cadamblé Né Eu estou propondo Inclusive Um termo Que é O Cadamblé Decolonial Não como um Extratos De modificação Da estrutura Do Cadamblé Eu não estou Querendo com isso Propor que exista Uma nova forma De fazer Cadamblé O que eu estou Propondo É dentro Das relações Sociais Que são instituídas E organizadas Dentro do Cadamblé Que se pense Uma estrutura Na qual As pessoas Tenham minimamente O entendimento Do que é a vivência Dentro da religiosidade E isso É nosso dever Enquanto pessoas Mais velhas Enquanto pessoas Que estão Atreladas À academia E à religiosidade Enquanto pessoas Que têm Uma perspectiva De mundo Na qual Todas as pessoas Devem ser Efetivamente Respeitadas Então eu penso Que Exu Ele é Esse grande Fio condutor Justamente Para nos fazer entender Algumas estratégias De resistência Para esse tal Acolhimento efetivo Que a gente Sente falta Ainda hoje Mesmo nós Pessoas LGBT De modo mais geral Mesmo nós Pessoas gays Ainda temos Alguns resquícios Dessa colonialidade Do gênero Que incide Sobre o Cadamblé Se comporte Como homem Tenha Postura Todas as vezes Que a gente Ouve isso A gente está Reificando Uma masculinidade Que não é a nossa Então em boa medida Isso é Talvez Um dos caminhos Possíveis Acho que um outro Caminho possível É pensar Em que medida Esse papel social Efetivo Das lideranças LGBT Nas comunidades Terreiro Tem sido Esse lugar De enfrentamento Haja vista Joãozinho da Goméia Precisa sair daqui De Salvador Para se constituir Como Babalorixá No Rio de Janeiro Haja vista Que aqui Ele não teve Espaço Diante das grandes Da grande Matrifocalidade Do Cadamblé Aqui na Bahia Refreado Pelo discurso De Landes Refreado Pelo discurso De Edson Carneiro Refreado Pelo discurso De Nina Rodrigues E dentre tantos Outros discursos Que fizeram Com que A homossexualidade Apresentada ali Por Joãozinho da Goméia Fosse vista Como perniciosa Dentro da realidade Do Cadamblé Baiano E um outro Um outro aspecto Que eu acho Que é extremamente Importante É o projeto De ampliar O debate Sobre Em torno Das dissidências Sexuais E de gênero Dentro da religiosidade De matriz africana Por que A gente não pode Falar disso Dentro da religiosidade Por que A gente não pode Falar sobre Identidade de gênero Sobre identidade sexual Dentro da comunidade Terreiro É a nossa obrigação A gente está formando O nosso povo E formar O nosso povo Implica Em modificação Em reestruturação Em readaptação Em reorganização Justamente para que a gente possa Em boa medida Ter a possibilidade De atirar uma pedra hoje Como o Exu faz Acertar o pássaro amanhã E ainda assim Ter a possibilidade Das impossibilidades Nos trazendo Tantas coisas boas Grande Cal Tu tem mais dois minutinhos Exu para mim é isso Tá E eu vou ficando por aqui Senão eu Levo duas horas De relógio falando E ainda não é A defesa de minha tese Não Ainda tem muita coisa Para fazer Obrigado Fala fantástica De nosso querido Claudio Nilson Dias O Cacau Trazer Exu Como metodologia Como caminho E trazer Exu Como essa reflexão E não só Como uma possibilidade Reflexiva Mas também Uma possibilidade Metodológica E aí Ele está dentro De toda uma perspectiva De descolonialidade Do ser E do saber Quando ele coloca Nossos corpos Como corpos de sujeitos A gente está dentro De espaço De ser sujeitos E quando coloca Exu Como uma possibilidade De metodologia Também E uma possibilidade Também Do saber E assim Vamos continuar Nesse debate Interessantíssimo E passar para a nossa Grande Paula Castro Grato Cacau Daíza está passando Por aí Dizer gente Eu esqueci de dizer Que eu sou parte Do coletivo Angela Davis E é importante Lembrar nossos espaços E também Do Gira Na grupo de pesquisa Do Felipe Também do PPGNM Fala Paula Oi gente Bom dia Obrigada Wellington Eu sou Paula Castro Sou a Biã do Terreiro Casa Branca E gostaria de iniciar Essa apresentação Agradecendo a minha ancestralidade Agradecendo a possibilidade De caminhar junto com a Kedicinha E vivenciar esse legado De fé Que ela nos proporciona Como eu cheguei Nesse título Essa é a Kedicinha Vocês possam ver Eu sou a Biã do Terreiro E posso vivenciar Ao seu lado Algumas estratégias E essas estratégias Eu identifico Como estratégia política Eu tive a oportunidade De fazer uma especialização Em direitos humanos Depois das leituras Do referencial teórico Eu fui linkando Aquelas ações Às direitos humanos E realmente Algumas dessas ações Que eu vou apresentar aqui É o ativismo De Kedicinha Na defesa Dos direitos humanos Em prol das comunidades De matriz africana Contra a intolerância religiosa Porque a proposta Do meu estudo Foi visibilizar Todo esse ativismo Traçando uma linha De trajetória Visto que As mulheres da Casa Branca Elas têm uma atuação Política muito potente E eu traço E eu traço A Kedicinha Como uma linha De continuidade Né? Vou passar aqui Então, antes de passar Para Que eu fiz um slide Para guiar Minha Os meus pensamentos Né? Então A Kedicinha É essa jovem senhora aí Hoje com mais de 70 anos Mas ela ingressa Na vida religiosa Aos sete anos de idade Suspensa Para Ser É Ked É Ked E Ked E Ked É o caro Genuinamente Feminino Ela é Filha biológica De vovó Que é uma Sacerdotisa Adosho Hoje já falecida E também Filha espiritual De manitinha E a que querer Da casa Hoje também Já falecida Então essa Vocês possam ver Nessa foto É Kedicinha Quando Eu fui Traçando a linha Da pesquisa Era O intuito mesmo No objetivo geral É apresentar O protagonismo Das mulheres Como eu já disse E Delimitando Para os Direitos humanos Eu Penso que Acho que A gente deve Verificar a contribuição Do ativismo dela Na defesa Analisar Quais são Essas ações Institucionais Que fomentam E fortalecem Todas as Atividades Socioassistenciais Desenvolvidas Dentro do Terreiro Além de Abordar Toda a Atuação Política De E E E E E Foi um Estudo Preliminar Está sendo Ainda Preliminar Eu pretendo Dar continuidade E Abordar Outros Elementos Nessa atuação Do ativismo Dela Mas Foi um Estudo A princípio Bibliográfico Descritivo Analítico Na qual Eu trago Um referencial Teórico De Lísia Castillo Que é uma Antropóloga Renata Da Silveira Que também É um Antropólogo Que traz Nessa Linha Geral Sobre A trajetória Do terreiro Casa Branca Especificamente Das mulheres Muito Importante Então tem Outros Referenciais Além do Do arcabouço Teórico Dos direitos Humanos Mas Acho que O robusto Da pesquisa É Me basear Sobre A pesquisa De Lísia Lísia Castillo E do antropólogo Renato Da Silveira Na divisão Eu abordo No primeiro Capítulo O protagonismo Aí no segundo Capítulo Eu vou Justamente Como é que Arrompe Esses limites Territoriais Do terreiro Como é que Ela consegue Construir Essas relações Institucionais Até chegar Nos direitos Humanos E Dentro desse Primeiro Capítulo O que eu posso Dizer É que essas Mulheres Do terreiro Casa Branca Eram vistas Na sociedade Como mulheres Do partido Alto Quem são Essas mulheres Essas mulheres Eram as senhoras De grandes negócios E de grande Prestígio Dentro da sociedade E uma dessas Senhoras Que funda o terreiro É Iá Nassou O terreiro Ele foi fundado Em 1830 Por volta Ali no No antigo Na antiga Igreja Da Barroquinha Depois dali Muda-se de endereço Para o engenhevelho Da federação E dentro Dessa Desse recorte Histórico Da pesquisa De Lisa Castillo Ela Era uma Africana Que funda o terreiro Porém Ela não dá Continuidade Por conta De seus filhos Terem sido Acusados De participar Da revolta De uma lei Então a primeira Ação política Dessas mulheres Que era uma mulher Africana É Iá Nassou Escrever uma carta Para o governador Pedindo a soltura De seus filhos E o governador Indefere Ela Tenta uma nova Busca ativa Ela manda uma carta Emperador E ela consegue O êxito Da soltura De seus filhos Com A seguinte Recomendação De que ela Regressasse A África Em posse De seus filhos E ela faz isso Puxando todas As passagens Do retorno A África Só que ela não Retorna sozinha Ela retorna Com Marcelina Que era uma escrava De posse De Anassou Mas também Uma filha Iniciada por ela Então volta A África E Anassou Marcelina Logo após Marcelina Regressa ao Brasil Que é Marcelina Obatossi Segundo A historiografia Já em posse Dos bens religiosos E financeiros De Anassou Ela dá continuidade Ao terreiro Que era chamado Ileaxé Iyairá Em Tile Tornando-se A chamar Passando a se chamar Ileaxé Iyairá Era só cá Numa nova sede Que é no Genvelho Da federação Então Marcelina Além de Dar continuidade Ao terreiro Ela também Continua negociando Posses de escravo Sobretudo Sobre A escrava Então ela comprava Essas escravas E iniciava Então assim É um pouco Da nossa linha De trajetória Dessas atuações Veja bem Uma mulher Em comum Naquela época Fazer essas negociação E Dentro desse pensamento Eu trago Um trecho Do professor Kambeng Limunanga Que ele diz Que a ancestralidade É praticamente Um ponto de partida De todo o processo De identidade Porque o Candombra da Barroquinha Ele é o sustentáculo Da herança ancestral Que ele tem No seu traço A memória A ancestralidade E a resistência E Falando sobre Essa resistência Que a Adicinha Hoje É uma mulher Que ela conhece A sua ancestralidade E ela dialoga A partir Dessa ancestralidade Todos os espaços Que a Adicinha Ela pode estar Ela está Em nome Dessa ancestralidade E como Essas mulheres Eram as mulheres Do Partido Alto Elas também Faziam parte De sociedades Muito importantes Por exemplo As Yalodeis As sociedades Yalodeis Que eram Mulheres Que tinham Uma referência Muito significativa O estado social Muito grande Porque elas eram E são Detentoras Senhoras De negócio Então é muito importante Hoje a gente ter Na preservação Algumas mulheres Que são as mulheres Da sociedade Da boa morte Que também foram Compostas Por algumas Iais E gomes Que se passaram Na trajetória Do terreiro Da Casa Branca Vou dar um exemplo Assim Maria Júlia Figueiredo Que era Tia Maci Participaram Dessas Dessas confrarias Em prol Social Da defesa Da sua Cestralidade E eu ilustro Essa trajetória Com a imagem De Mãe Tinha Que é Foi a Yalode Chá de Aquedicinha Juntamente Com o presidente Presidente Lula Ela é convidada Para fazer parte Da comitiva Que iria viajar Para o funeral Do Papa Então Essas mulheres Elas estão Nessas estratégias De articulação Política E trago Um pensamento De Angela Davis E quando Quando uma mulher Negra Se movimenta Toda a estrutura Da sociedade Se movimenta Com ela E aí Aquedicinha Está lá Na marcha Na marcha Das mulheres Negras Em Brasília Justamente Reafirmando Esses direitos Esses pensamentos Então Juntamente Com tantas Outras mulheres A gente está Se estruturando Pelo bem viver E se movimentando Quando eu vou Para o segundo capítulo Eu já quero entender Como é que ela rompe Esses limites Territoriais Como eu já disse Ela dialoga A partir da crença É que a Dicinha Além de ser mulher Mulher negra É uma mulher religiosa Então ela não desassocia Esses três elementos Esses três elementos Que Conduna Toda a sua atuação E Desses pensamentos É que a Dicinha Ela publica Um livro De forma autoral Que é Que é de a mãe de todos Mas não é só Falando sobre A função de Serequed A qual ela Ela ocupa Mas ela traz Nesse livro Elementos muito importantes Enquanto na juventude Ela pôde participar Dos protestos Em prol Da Nossa Liberdade religiosa Então Quando teve A tentativa Do golpe militar Ela estava na rua Também manifestando Então ela já era Uma pessoa articulada Politicamente Mas ela Nesse livro Ela traz A vivência A memória Também Da linha Trajetória De infância Que é Uma educação Que sempre foi De forma Bem diferenciada E hoje Ela é essa Essa intercessora Dos direitos humanos A partir Da sua vivência E eu trago Um pensamento Que é do professor Antropólogo Também Ordef Serra Que ele diz Assim no prefácio Do seu livro É que é É que é de É que é de Sinha Tem negável Projeção Ao meio Do povo De santo Mas não só Na Bahia Mas em todo O Brasil Essa é que é de Sinha Que atravessa Os limites Territoriais Do terreiro E hoje Ela é convidada A estar Por diversos Espaços Políticos Institucionais E Como é que Ela conquista Esses direitos Reafirmando A todo momento Toda a sua ancestralidade E uma Dessas reafirmação É que é Que é de Sinha Ela inclui No seu nome Civil O seu nome Religioso Visto que Para ela O nome Religioso Ele tem Muita projeção Então o nome Dela de Batismo Inicial É Gersonice Azevedo Brandão E passa a ser De forma Brilhantemente Gersonice É que é de Sinha Azevedo Brandão Que abrindo Precedentes Para outras Pessoas Se autoafirmarem Dentro da sua Identidade Etno-religiosa Então no momento Da pesquisa Eu vou indagá-la Por que Essa junção Do seu nome Civil Com seu nome Religioso E ela disse Que para ela É muito importante Que nós Possamos Nos reafirmar Em todos os Espaços Inclusive nos Espaços civis Além do Religioso Que ela tem Muito prestígio E a identidade É um É um É um É um Um modo De ser E nessa linha De afirmação É que é de Sinha Eu pude testemunhar Ela vai tirar Um passaporte Que é um documento Internacional Oficial E ela usa Indumentar Eu torço A princípio Há uma negativa Dizendo que ela Não podia estar Com a cabeça Coberta E ela passa A dialogar Naquele momento E ela consegue Deferir A foto Oficial Com a sua Indumentária Porque ali É onde você Reafirma Se os direitos Humanos De poder Pertencer A qualquer Tipo de Comunidade Então É uma das Estratégias Que a gente Precisa Enquanto Comunidade Religiosa É se afirmar Politicamente E dialogando Sobre os direitos Humanos Ela Vem enfatizando Nesse Respeito Ao Outro Respeito A esse Respeito A Diversidade E Podendo ser Convidada Em 2009 E queresinha Vai à África A Porto Príncipe Junto com A Comitiva Oficial Para poder Dialogar Sobre as águas E Logo após Ela vai Para a Faculdade de Letra E Filosofia E E Para Poder Falar Sobre Sua Socialidade Também Novamente Falando Sobre Água Eu já fiz Essas considerações Da importância E as ações Delas Institucionais Não param Ela Consegue Além de Ter É que Vai à África Junto com A Comitiva Oficial Ela Justamente Consegue Consegue Logo após A gente está dando Algum retorno Para mim Eu não sei O que está acontecendo Mas vou seguir Se tiver alguma Interferência Para vocês Por favor Me sinalize E ela Está aí Juntamente Nessa ilustração Com o secretário Do trabalho Emprego e renda Porque O governo Ele fomenta Algumas Comunidades De terreiro E É que É que É que É que É que Ela consegue Dialogar Que todos Os Os espaços Religiosos Eles possam Participar Desse edital Que foi Edital de matriz Africana E no qual É Muitas comunidades Puderam Ser Beneficiadas Pelo Esse edital Que Inclusive É que 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 Ela consegue Nesse Fomento Do edital De matriz Africana Em 2014 Reformar Sua sede E hoje O espaço Está para Além de Capacitação Que era A nossa Missão Principal Porém Hoje A gente Dentro do espaço Eu como Secretária Junto A Edicinha A gente Dialoga A partir De Assuntos Que Venham Possam Efetivar Os nossos Direitos Nossos Direitos Fundamentais E eu vou Dar Então Outra ação Institucional De Aquedicinha É a Feira da Saúde Que é um Espaço Hoje Que não Só promove A saúde Na junção Da saúde Oficial Com a Saúde Afro Brasileira E sim Um espaço Também De dialogar Sobre Sobre A intolerância Religiosa Então Toda Feira Da Saúde Tem uma Pauta Que a gente Convida A sociedade Religiosa A sociedade Civil Profissionais Da área De saúde Para estarem Nesse espaço Para englobar A saúde Como um Todo Então Hoje Ela traz Alguns Representantes Da sociedade Para poder Apresentar Suas Colocações Um Abate Rico Importantíssimo Essa Influência É do Livro Dela Que foi Publicado E lançado Dentro do Terreiro Da Casa Branca Algo Assim Esplenderoso Mesmo Muito Lindo E Aqui Só é Algum De Alguns Conselhos Institucionais Que a Quedicinha Hoje Faz parte Que é Do Intercab Como Coordenadora Ela é Presidente Do Espaço Uma Obsessão É Presidenta Do Acompanhamento Da Carta Pelas Águas É Membro Da Rede Mulher De Terreiro É Presidenta Da Sociedade São Jorge Do Gen Velho Então Ela está Hoje Nessa Ramificação De Espaço Político Em prol Das Comunidades De matriz Africana Mas Nessa Seara Nessa Esteira Ela também Vem recebendo Algumas Premiações Como Em 2010 Ela recebeu Troféu De Liberdade De Crença E Religiosa Acomenda Maria Margarida Pela Câmara Municipal De João Pessoa O Troféu Elas Fazem A Diferencia Homenageada Como Guardiã Da religião Então Tanto 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 Outros Como Trabalho Mas Tranquilamente Vocês Podem Acessar Assim Que Eu Dê Continuidade Porque Ainda Está Tudo bem Preliminar E E Você tem Mais Dois Minutinhos Para Passar Para Cíntia Então Eu Vou Já Chegar Nas Considerações Né Desse Desse Momento É Dizer Que É Que É Uma Mulher Que Está Para Além Do Terreiro É Uma Mulher Que Inspira Outras Mulheres Inclusive Ela Inspira A Mim E Eu Agradeço A Ancestralidade E Poder Vivenciar O seu Lado Todo Esse legado E Vou Guardar Agora O Vicíntia E Estou Aqui Muito Grata Ao Espaço Da UFMA Esse congresso Que Dá A Oportunidade De A Gente Trazer Nossas Demandas Nossas Pesquisas Ao Conhecimento De Todos Então Por Aqui É Só Isso Obrigada Viu É Por Estar Fazendo Essa Mediação Beleza Grande Paula Eu Que Agradeço Estar Com Vocês Aprendendo Partilhando Então Vamos Ouvir A Experiência Da Cíntia E É Interessante Lembrando A Paula Traz Da Cíntia E Como Que Enquanto Sujeitos E sujeitas Negras Nós Perpassamos O espaço Dos Terreiros E Também Somos sujeitos Políticos Somos sujeitos Sociais E Ter Cíntia Como Referência E Como Uma Mulher Negra De Terreiro E Que Adentra Os Espaços Isso É Muito Importante Porque A gente Passa A Ter Referências Enquanto Sujeita Que Está ali Colocando O seu corpo A sua Intelectualidade O seu axé A sua Experiência Por Questões Que são muito caras A nós Negros e Negras Principalmente De terreiros E eu acho Que isso é interessante Quem está apresentando Uma mesa Antirracista Uma mesa Antirracista A partir De experiências De vivências De sujeitos Sujeitas Negras Que estão No espaço Afro-religioso Então Acho que isso é muito Interessante Então vamos continuar Ouvindo e apresentando Com Sim, Um afeto Perfeito Bom dia Obrigada Bom dia A todas e a todas A bênção A minha casa De oração A casa de Pará de Pará Como? Está caindo Maior toró Aqui gente Eu moro No baixo sul Da Bahia E aí a gente tem Quedas sucessivas De energia Então eu estou No dos dados Móveis Espero que durem Desde já Queria agradecer Estou muito honrada Em participar Dessa mesa Saudar os queridos Amigos Então eu sou Cintia Araújo Estou como professora De sociologia Hoje aqui No colégio estadual Em Tamamu De baixo sul E faço parte Da casa de oração De Pai Oxalá Da casa de oração Da luz Foi fundada Há 33 anos Por Dona Marinalva Jesus Cardoso Que é minha mãe Espiritual querida E é uma casa De Umbanda Então Dona Marinalva É uma pessoa Que estudou pouco Mas como a gente sabe A nossa tradição Ela é trazida Por essas mulheres Que tiveram acesso Negado Aos estudos Porque sempre tiveram Que trabalhar Desde cedo Essa racha Do feminismo negro Com o feminismo branco A gente não precisou Brigar para acessar O mercado de trabalho Porque a gente Desde sempre Estava nesse mercado De trabalho Em formar E em situações De vulnerabilidade Então a minha mãe Dona Marinalva Ela é uma mulher Dessas Que trabalhou muito Tudo A vida toda E são mulheres Que são autodidatas Então ela é daqui Também do sul da Bahia E ela fundou Essa casa Em Salvador Na Boca do Rio Depois passou Para Itapuã E hoje está Em Arembé Não estou aqui Longe da minha casa Mas sigo Participando Tenho sete anos Nessa casa E enfim Na verdade Eu vim falar mais Da experiência Enquanto Da minha Enfim Das análises Que eu faço Enquanto Alguém que participa De uma casa De Umbanda Alguém que Acompanhou No mestrado No PPG Neim Saudar aqui O pessoal Do PPG Neim Ana Alice Costa Em memória Minha primeira Aventadora Querida Para sempre Uma das fundadoras Do Neim E Ana Para sempre Em nossos corações E falar um pouco Sobre a experiência De acompanhar As mulheres Do Sindicato Das Trabalhadoras Domésticas Da Bahia A minha dissertação De mestrado É intitulada Lute Como uma mulher negra Do Sindoméstico Ao coletivo De mulheres Creusa Maria Oliveira Então esse coletivo De mulheres Foi um achado Da pesquisa Ele é um coletivo Que existe Na Mata Escura E região Que é onde moram As diretoras Do Sindoméstico Creusa Maria Milka Martins E aqui saudar As meninas As outras todas Marinalva Maria do Car Francisco Parceiras queridas Amigas E a Mata Escura A gente Ela é A Mata Escura É um bairro Mata Escura Santo Inácio Calabertão São bairros Que vêm De uma tradição De matriz africana Que é do terreiro Do Bate Folha Então contam Conta a oralidade Contam as mais velhas De lá Durante a pesquisa Do mestrado Que os negros Que vinham Fugidos Do escravizados Fugidos Do recôncavo Paravam ali No início Logo da BR Subiam Aquela Mata Escura Fechada E por isso o nome E ficavam por ali E o Bate Folha Eram os pilões Que eram para bater as folhas Porque eles vinham descalços Então as folhas Para tratar as feridas Desses negros escravizados Que chegaram E chegavam a Salvador A região ali Da Mata Escura Então o terreiro A comunidade Começa a se formar A partir do terreiro Do Bate Folha E uma coisa Que eu venho observando Inclusive Eu intitulei essa fala O racismo Como estratégia De apagamento Das religiões De matriz africana Que é o que Todos nós aqui Falamos Que é o que a gente Veio aqui a falar E o que a gente Que vive a religião Sente na pele É que Por exemplo No tipo de mulheres Criuzas ao viver A maioria das mulheres São evangélicas Boa parte das mulheres É de mulheres evangélicas E boa parte das Comunidades É de mulheres evangélicas Eu enquanto professora Aqui em Camamu Bahia também Percebo que Tenho alunos A maioria dos alunos De ensino médio Sou professora De ensino médio Eles vêm de comunidades Quilombolas De comunidades indígenas De comunidades pesqueiras De comunidades agrícolas E muitos também São evangélicos E muitos pais Também são evangélicos Então Uma análise que eu faço Eu e sua Óbvio que tem Toda a minha trajetória Na academia Mas é que Por exemplo Quando falta o Estado Quando as políticas públicas Não chegam A igreja chega E aí a igreja chega Acolhendo A igreja chega Com todo aquele discurso Preparado Que a gente sabe Existem estudos Cursos de formação Então as igrejas Chegam de forma efetiva De forma eficaz E aí a gente tem Por exemplo De férias Passei para Lençóis Para conhecer a comunidade De Marimbus Que é uma comunidade quilombola A maioria das pessoas Já é evangélica Então Isso é uma tendência Que tem acontecido no Brasil Víde aí A bancada evangélica Tomando curso Víde o governo Que a gente tem Escolhendo ou não É o que está aí A gente vive no país democrático A maioria escolheu E Então assim Onde as políticas públicas Não chegam O Estado chega E o racismo Sempre esteve A gente tem Teve 300 anos De escravidão E a gente saiu Criando estratégias De resistência E de resistência E aí eu percebo Muito a trajetória Da casa de Pai Oxalá Com a Por exemplo A Irmandade da Boa Morte A questão do sincretismo A gente teve que Se camuflar Nas santas Nos santos Para conseguir Professar a nossa fé Para conseguir manter a nossa fé Para conseguir Ali nas prestas Manter e Reproduzir a nossa fé Então a casa de Pai Oxalá Não é diferente A mãe A mãe conta Que sofreu muito preconceito A vida toda Por ser uma mulher negra E por ser uma mulher De axé Então inclusive O aconselhamento Que ela faz a mim É Olha Cuidado com essas contas Não é para estar mostrando Porque ela tem muito medo Da retaliação Por estar aqui sozinha Longe de casa E tudo mais Então ela tem muito medo Da retaliação Além de ser uma casa Que tem uma outra Enfim É uma casa que tem Cada casa É uma casa Cada casa é um templo Então cada terreiro de Candombé É um templo Cada casa de Umbanda É um templo Então cada casa Tem suas próprias regras Como o Cacau falou Tradição é tradição Óbvio que ela vai mudando Porque a tradição É a gente que faz E a gente muda Mas existem coisas Que são Fundamentos De cada casa E que não é a gente Que está chegando Que vai pisar grosso A gente tem que chegar Mansinho Pedir licença E entrar devagar Então tem toda essa questão De como o racismo Ele é uma estratégia Eficiente de apagamento De tentativa de apagamento Da nossa religião Enfim Da nossa Da nossa fé E aí a gente vê também Um embranquecimento Das pessoas Por exemplo A gente vê Não aqui Não estou aqui Acho que meu corpo Minhas regras Cada qual usa Seu corpo Parte do seu corpo Seu cabelo Ou o que quer Mas a gente vê As tentativas de embranquecimento No alisamento dos cabelos E tudo mais E as igrejas E as igrejas trazem muito isso E aí são todas Essas formas também De apagamento De uma tradição Africana E quilombola E tudo mais Então eu percebo Muito isso Nos lugares Tanto enquanto professora Aqui Tanto Enquanto pesquisadora No coletivo De mulheres E também É delicado Falar sobre Sobre religião Então O racismo Ele é tão perverso Que Por exemplo A gente vê ainda hoje A questão das representações Da representatividade A gente está em pleno século XXI E a Rede Globo Continua passando Essas novelas Continua produzindo novelas Onde mostram Negros sendo escravizados Apoiados do truco Etc Não é para a gente esquecer História Obviamente Mas a criança que vê Ela dificilmente Vai querer se identificar Com uma pessoa Que está ali sofrendo Ou com uma pessoa Que é tida Como uma cidadã De segunda classe Ou com uma pessoa Que é tida Como alguém Que veio apenas Para servir Trabalhar e apanhar Então todo esse mundo Também das representações Aliás Isso é uma estratégia Muito eficaz Uma estratégia racista De apagamento Da nossa história Do lado bom Da nossa história Óbvio que a gente tem que mostrar Toda a nossa luta Mas também é preciso mostrar Os momentos De glória E aí a gente percebe Também Esse não querer Se identificar Com aquilo que fundou Com aquilo Que nos fundou Eu percebo muito isso Nesses públicos A gente tem Enquanto estratégias De sobrevivência A gente vai pelas beiradas Eu estou aqui Vestida de amarelo ouro Como boa filha De minha mãe Eu sou Saudando a minha mãe Então assim A gente tem como estratégia Utilizar E bem utilizar As leis de 10.639 Também a lei 11.645 Dos nossos caboclos Então sempre está presente E eu enquanto professora De sociologia Sobretudo Tenho mais do que obrigação De estar sempre tratando Nos temas De forma transversal A questão do combate Ao racismo Ao machismo Ao LGBT A LGBT A sexismo A gente faz eventos Novembro Negro A gente faz O Dia da Mulher Negra E Caribenha Inclusive Novembro Negro A gente não teve como Porque nesse ano de pandemia Foi tudo bagunçado A gente vai fazendo Encerramento agora E o pessoal está muito empolgado Para encantar essa música Que está bombando Que eu sou Esqueci o nome do artista Perdão Então assim Está todo mundo muito empolgado As meninas Tem Isa hoje Como referência E não no meu tempo Que era Xuxa Por exemplo Xuxa, Angélica Hoje as meninas Tem Isa Com referência De artista Que é uma mulher negra Lindíssima E poderosíssima Então A gente tem conseguido mudar Eu tenho alunas hoje Assumindo Black No meu tempo Eu tinha que fazer No meu tempo De adolescente De criança Eu tinha que fazer Um relaxamento Para maciar um pouquinho E abrir os cachos Hoje a gente tem Uma galera Empoderada Empoderamento estético Só Se só não é suficiente Mas também é importante Então a luta toda Do movimento Dos movimentos negros É tudo fruto de uma luta Nada nos foi dado A gente não chega aqui do nada Nossos passos Vem de longe Como diria Jurema Werneck Então a gente traz Hoje a gente tem Embora a gente esteja lutando Contra a maré Embora o racismo Ele ache Uma forma de se reinventar Para continuar nos oprimindo A gente hoje tem Estratégias E a gente tem Uma bagagem Que nos proporciona Ter um pouco mais De respirar um pouco mais E viver A nossa A nossa Cistralidade E A nossa cultura De matriz africana Eu venho também De uma família Imagino eu Vou até focar isso Que seja Que venha de um lado De uma família materna Que seja uma comunidade Quilombola E tenho Tia que foi rezadeira Minha avó Que baixaveirei E o pessoal da família Não seguiu A gente tem Tanto católicas Quanto evangélicas A primeira pessoa A se assumir Enquanto uma pessoa De religião De matriz africana Sou eu Então percebam Todo Não tem tanto conflito Porque o pessoal Me respeita muito Também por conta De onde Também por onde Eu consegui chegar Graças a elas Costumo dizer Que eu não sou A alecrim dourado Mas eu estou aqui Porque eu tive A oportunidade A oportunidade Que foi negada As minhas ancestrais A minha avó A minha mãe Inclusive Que não terminou Segundo grau Eu tive Então muitas delas Me dizem Eu estou aqui Lavando sua roupa Minha filha Eu jovem Para você estudar Estou aqui Fazendo sua comida Para você estudar Vai estudar Para sua prova Então embora Elas tivessem me criadas A gente reproduz Os papéis Sociais de gênero De aprender Eu moro sozinha Minha casa é toda organizada Aprendi Mas fui criada Fui educada Com todos os mínimos E com todo o cuidado Para que eu pudesse estudar Porque elas não puderam Porque elas foram negadas Então se eu fui A primeira pessoa A entrar na universidade Pública Se eu fui a primeira Da minha geração Inclusive A entrar na universidade É porque Elas me trouxeram até E eles também Agradeço muito A meu pai também E a toda a família Então assim Não é que eu seja melhor Ou mais inteligente Que ninguém Mas eu tive a oportunidade Então a minha luta E eu sei que é A luta dos colegas De todos que estão Lindo com a gente É para que os nossos alunos Prossigam Porque a gente sabe O quanto é difícil Para alunos que vêm Por exemplo Que tem que pegar um barco Quatro da manhã Para estar na aula Às sete da manhã Então a que horas Eles têm que acordar Para estar na aula Às sete horas da manhã Entendem? Então assim É de fato difícil É muito difícil A gente precisa pensar Na equidade A gente precisa pensar Em promoção E promover a equidade E a meu ver A aplicação da lei 10.639 E da lei 11.645 É promover a equidade Eu estar Levando esses conhecimentos Para os meus alunos Olha Vocês têm que ter O orgulho das suas orelhas Vocês vêm de uma comunidade Cumbola Sua tia é artesana De onde vem esse dom? A gente precisa parar Para pensar nisso Então essa é a nossa luta diária Aqui Na região Também as colegas Um de ira cunha Elane Alice Lívia Fraga Somos todas parceiras Nessa tarefa Que é uma tarefa Prazerosa Porque a gente foi muito Bem acolhida aqui São alunos Extremamente carinhosos Extremamente Comprometidos É uma escola Que dá a carta branca Para que a gente Possa trabalhar A gestão da escola Também é uma gestão Que dá a carta branca Para que a gente Possa trabalhar De forma livre E que apoia E que Se regurgiza disso Também Então isso também é importante Da gente ter um espaço Onde a gente consiga Trabalhar em paz Minimamente O que mais eu falaria No mais, gente Minha fala É uma fala muito breve Eu não fiz nenhuma pesquisa Não é fruto de pesquisa De minha pesquisa acadêmica A questão da religiosidade Mas é fruto das minhas vivências É fruto das minhas vivências Então Na verdade A ideia é de trazer Essa contribuição De como a gente Está num processo De conquistas De luta Essa luta É antiga E a gente continua Essa luta E a gente vai passando Bastão Para as sementinhas Então é uma luta Que é uma luta Como eu diria Que passa Que perpassa A nossa existência Então a gente Se descobrir Descobrir a nossa ancestralidade Se entregar A nossa ancestralidade É um processo Inclusive é um processo De reconhecimento Da gente Enquanto pessoas negras Enquanto mulheres negras Sobretudo da gente Que vive nessa sociedade Não miscigenada Dessa sociedade Que é marcada Pelo colorismo Onde a gente tem O racismo que marca Nos oprimindo O tempo todo Então é um processo Que é um processo Difícil A gente precisa cuidar E aí esse espaço A casa de paz Está lá para mim É um espaço De cuidado Sobretudo É um espaço De equilíbrio É um espaço Chego lá Eu não devo nada Eu estou rica Estou maravilhosa Estou feliz Estou plena Estou em paz Adentrar aquela posta É adentrar um mundo De paz E de autoconhecimento Então é muito importante A vivência da nossa fé Precisa O sagrado O religar E a religião Ela precisa de fato Ligar a gente A algo metafísico A algo que nos leve Para o nosso centro E que isso seja De forma De forma De formeteira Que nem sempre é tranquilo Mas que seja inteiro Que seja bom Então faça sentido É preciso fazer sentido Não adianta você estar ali Nem na igreja Nem no terreiro Nem na casa de banda Nem em lugar nenhum Se a sua cabeça Se o seu coração Não está ali Então ela costuma dizer Que o que o orixá Quer da gente E que lá É Jesus, Maria e José Também Toda casa de banda Existe a presença Do católicismo Existe a presença Do cartecismo Então o que querem Da gente É mente e coração Que o resto do corpo Esteja sadio Que mantenha sadio Então é isso Queria agradecer A oportunidade A última Enquanto minha casa Há 21 anos Vou e volto Vou e volto Volto pelo mundo Que eu gosto De rodar Volto pela Bahia Mas volto sempre Espero voltar Para o culturado Bem em breve Estou com muita vontade E agradecer muito A UTIBA A Faculdade de Filosofia E Ciências Humanas A São Lázaro Onde enterrei Meu umbigo Agradecer A minha mãe A minha família Materna A minha família paterna A Casa de Oração da Luz A minhas irmãs Todas e todos E aos coletivos Onde ela veio Ao Creuza Oliveira E a Camamu Que me acolheu Com muito carinho O Baixo Sul Que me acolheu Com muito carinho E aqui estou Para cumprir Essa missão Enquanto Me for determinado Muito obrigada Muito bom Ouvir Cíntia Muito bom Ouvir todos vocês Eu acho que É uma pastilha Que nos emociona Também Cíntia Encerra Vai encerrando a mesa Com a sua fala Com muita Perspicácia E com as amarrações Do cotidiano E ela traz A lei de 1639 Que é importante Para a aplicabilidade Na escola E efetividade Para mostrar Nossas raízes Afro-brasileiras Ela traz Núnances Importantes Da vida social E da vivência Na escola E ela traz Uma coisa Que é muito bacana Que é dos terreiros Nós somos muitos Somos muitas nações Somos diversos Mas aí Citar o feminismo negro Não somos de espécie Nós temos União Dentro de nossas casas A gente se aproxima A partir de nossas características Sou um homem de Ovaluaê E feliz em ver As falas E de poder perceber O quanto que a gente tem Crescido O quanto que a gente tem Dado passos Aqui também Agradecer A Darius A Aronjo Lopes Nossa querida Darius Que tem contribuído Tem feito Pé-e-pé Ser dando um pulo Nas várias mesas Por aí Agradecer também Aos monitores No nosso caso As nossas monitoras Se tiver depois Ainda bem que não gravou lá O pré-fala A nossa farra Eu acho que isso É bacana A felicidade A alegria De estar aqui É um momento Muito alegre A gente tem Um momento Que fala de trajetórias E de experiências E que é isso Eu acho que Quando a gente chegou Na sala A gente chegou Felizes por estar Nesse momento Eu acho que isso É muito bacana E aí Fazer Algo que é Importante Dizer Principalmente Para a juventude Que como que As ações afirmativas As cotas Foram importantes Para que esse momento Pudesse estar acontecendo A importância Das professoras E professores negros Na academia A importância De professores E professores negras Também de axé Nos diferentes espaços Universitários E dessa relação Com o movimento Negro Com o movimento De terreiros E que a gente Acaba também Por conta Dessa relação E de nossa Entrada na universidade Ter esse diálogo Então assim A gente não pode esquecer Que para a gente estar aqui A gente depende Da ancestralidade A gente estamos Responsáveis Para manter Essa luta Que é diária Que é cotidiana Para os que vão vir E por um respeito A nossa ancestralidade Naqueles que estão construindo A gente ainda está construindo Eu acho que Essa é uma medida Que fala de esperança E para passar para vocês Para as considerações Não tiveram perguntas Eu acho Também Demarcar o espaço E falando De universidade Dizer que eu não sou Da Ufoba Estou na Ufoba Mas falar com carinho Da minha Cara Cíntia disse Que vai e volta A Ufoba Então assim A Ufoba me acolhe Com muito carinho Mas dizer também Da importância Da UFRB Em minha vida Fui do Cal Fincada Em Cachoeira Terra da Irmandade Da Boa Morte De Cachoeira Então a gente É importante Lembrar Como que A interiorização Da universidade Também vai ajudar A contar Um outro Brasil Um Brasil Que a gente Ainda Daqui a 10, 15, 20 anos Vamos estar conhecendo Então É isso Passar para As considerações Seguindo A lógica Do início da mesa Cacau Depois Paula Depois assim Que a gente A gente vai Encerrando Mas assim Muito prazer Muita alegria De ouvir vocês Axé Oxo Oxo Muito obrigado Querido Agora eu estou Você é Extremamente um querido Quando Do seu convite Para Para que eu Compusesse essa mesa Eu fiquei muito temeroso Porque Tipo Meu Deus Meu Deus Tanta coisa Para fazer Ainda tem mais O congresso Da UF Meu Deus E Assim Não teve dor Para que acontecesse Isso É o que é mais interessante E eu ouvi As experiências Da Paula Da Cíntia Para mim Foram muito Foi muito importante Ver o que elas Estão produzindo O que elas Estão fazendo Sabe Acho que é muito massa Esses momentos Assim da universidade Ainda que com o distanciamento A gente consegue Ter uma dimensão Das coisas que estão acontecendo E isso é muito massa Eu acho que Me resta agradecer Infinitamente a você Por ter pensado Estratégicamente Nessa composição E aí A gente tem Dona Gersonice Aqui Dando bom dia Dando bons saltos Não sei o que Da minha admiração Por essa senhora Da minha admiração Por esse trabalho De Paula Eu quero ler Esse trabalho Paula Por favor O quanto antes Cíntia Por favor Divulgue esses bafos Aí Claro que eu não posso Deixar de fazer Minha propaganda Comprem o livro Da viada Por favor Vamos lá Na Deviris Buscar o texto Da dissertação Que o da tese Ainda está construindo Viu gente O da tese Vem aí Até o final Do ano que vem A tese Vem aí Vou querer o meu Autografado Bom Já vamos Já vamos Organizar Já vamos Organizar Esse babado Está pelo site Da Deviris Eu tenho algumas Algumas poucas Cópias em casa Se vocês tiverem Interesse Entre em contato A galera Que não Que não Tem mais Não tem Contato direto Comigo De WhatsApp Arroba Dias Cacau É o Instagram Da pessoa Vai lá Que a gente conversa Se organiza Para pegar o bichinho Aí Leiam Que ele está lindo Para caramba Muito obrigada Chuchu Pela 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 Indiasincrasia Da construção Dessa mesa Pensar na nossa Religiosidade Pensar no nosso Nas nossas potências Como a Andrea Está dizendo aqui A negritude Precisa viver Nesse tipo Nessa configuração De espaço Que eu quero estar Né Não à toa Afro-religiosidade Na cabeça Muito obrigada Vamos pensar Um bafo Para os congressos Que vão acontecer Durante o ano Vamos ficar juntos Vamos filmir Vamos pensar Nossas perguntas Helena Não está colado Muito obrigado Meninas Só dá um adendo Que a mesa Foi pensada Por uma pessoa Que é de axé Mas fica ali Que é uma pessoa Muito, muito querida Se eu não falar Ela me mata Que é Helena Golo Garotinha Né Ela é uma pessoa Fantástica Né Do Instituto de Biologia Uma mulher potente Amo garotinha De coração Ela pensou a mesa Ela diz assim Vocês que são da axé Vocês que são desse negócio aí Ela fala assim Viu Tem que sair muito De preto e preta Do axé E for a minha mesa Então assim É muito feliz Por ter Helena Na minha vida E por ela ter Essa preocupação Ela sempre diz Vocês de povo de axé Estão entrando na universidade Tem que falar O que vocês pensam Falar a Paulinha Faça o coro Então É Foi tão rápido Né A gente fica tão apreensiva Mas quando A gente tá ouvindo o irmão A hora passa assim Que a gente nem Sente Eu quero Finalizar Essa Esse momento aqui Vocês Parafraseando Vovó que vocês são Que é a mãe biológica De mãesinha Que ela diz assim Por cima do medo A coragem E esse medo Essa coragem Que tá me fazendo Seguir e trilhar Essa pesquisa Né Então não posso deixar De agradecer Compartilhar esse momento Aqui com vocês Com todo medo Mas com muita coragem De seguir De me afirmar E agradecer E agradecer Que a Edicinha Que é sabedora Desse lugar Que ela ocupa E que essas características Como é que ela usa Né É A espiritualidade A ancestralidade Que impactam Nas vidas Na vida da gente Pessoas de comunidade Tradicionais Então a Edicinha É uma mulher religiosa Mas ela tá Para além do terreiro Né Porque ela consegue Ser ouvida Respeitada Ser assistida E essa atuação Confere a ela Uma marca indelével Né Porque ela Dá conta Do que ela propõe Se defender E eu digo Sempre que Ela quer de sim Ela Na contemporaneidade Ela Faz a junção De tudo Que foi essa rede De solidariedade Dessas mulheres Da Casa Branca As mulheres são Ramificadas Em vários espaços Mas Na contemporaneidade É que a Edicinha É uma ancestralidade viva E eu só tenho A agradecer Por vivenciar Esse legado Ao seu lado Então agradeço A Edicinha E por cima do medo A coragem Obrigada E gratidão A todos Então gente Gratidão mesmo Que é uma palavra É gratidão Que a gente tem A garotinha A Tchutchu A Cacau A Paula A doutora Ângela Figueiredo Maravilhosa Nossa orientadora Querida A Unem A Ana Alice Que sempre esteve Comigo ali Até pouco antes Dela faleciente Se encontrou O neto dela Nasceu Juntos com meu sobrinho No mesmo hospital Ela vem pro mestrado E eu longe Dos projetos Da vida Mulher Eu gosto de rodar tudo Ela não Eu quero você Lá no mestrado E tal E depois ele veio E agora virá o doutorado Que é nosso Não é nada meu É tudo nosso E a gente tem aquela coisa Eu sou porque nós somos Uma sobe e puxa a outra Ninguém segura a mão Ninguém solta a mão de ninguém E é isso mesmo A gente tem que Sai do discurso Para a prática A gente tem que De fato vivenciar isso A gente tem que De fato praticar isso E a nossa fé É o que a gente é A gente é a nossa fé Não adianta a gente Estar cheio de coisa E não praticar No dia a dia A nossa fé Os preceitos Da nossa fé Então é preciso Que a gente traga A nossa fé Para a nossa prática Para a nossa prática Que ela nos constitua Enquanto pessoas Então é isso Eu só agradecer E vida longa A todas as comunidades Quilombolas Daqui da região do Baixo Sul A dança da jiboia A capoeira Ao artesanato de tapuia Que as pessoas Não se Inclusive a gente vai Estar produzindo agora Dentro do escopo Do novo ensino médio Disciplinas eletivas Que vão trazer Onde a gente está buscando Trazer Essas Essas Esses elementos Para que isso se perpetue Para que a juventude Não deixe De De conhecer De praticar E de levar adiante As tradições locais Então a gente está Propondo eletivas Que tratem Desses temas De comunidades tradicionais De patrimônio histórico De cultura local Enfim Toda a questão Portuária O que é que isso traz O que é que está Estar numa Bahia Citulado numa Bahia O que é que isso traz Para a cidade E também tratar De cidadania De cidadania E controle social E tendo como temas Transversais A questão do combate Ao racismo Ao sexismo Ao LGBT De cidadania A afirmação E trazer cultura História afro-brasileira Então essa é a nossa meta Dentro de todas Essas questões polêmicas Que envolvem o novo ensino médio A gente está tentando Trazer um sumo Que não nos favoreça Obviamente A gente tem que ter estratégia O nosso povo nos ensinou A ter estratégia A gente precisa ter Estratégia de sobrevivência Sobretudo Quando a gente está No campo institucional Então a gente precisa Pensar estrategicamente E como boa filha De minha mãe Eu vou pelas beiradas mesmo E pelas beiradas Eu vou chegando lá Então muito obrigada Muito obrigada A todas e todos A Day, querida E a vocês E as monitoras E tudo mais Muito obrigada Água mole Em pedra dura Tanto bate Até que fura E a água manta Também afunda E a água manta Também afunda Exatamente Então é assim Que a gente vai Né? E assim a gente chega lá Chega lá Tem água Não é melhor Não, tem o negócio De uma palha Tem uma palha Tem, tem uma folha Mas a palha está na família Da água Então está tudo em casa Tem uma folha Tem uma flecha Né? A flecha Não é para despertar Essa flecha Né? Então a gente tem que trazer Nossa fé para a nossa prática Tem um aço também E agradecer A nossa galera Que está assistindo Aí no YouTube Na galera Também Então agradecer A galera que veio Aos comentários No chat Isso é muito 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 legal Pena que eu não Pena que eu não fui De ver A gente conseguiu Agradecendo A queridíssima Angela Figueiredo A Cynthia Lembrou A coletiva Angela Davis Isso é muito Mata Enfim A gente vai Encerrando a mesa E agradecendo E que a gente vai Curtindo as mesas Ao longo do Congresso Ufoba Muita xé galera Muita xé galera